Tiago, a Prefeitura de São Paulo atualizou o calendário de vacinação contra a Covid-19. Vamos para a rua, Maicon Mendes ao vivo está acompanhando a notícia para a gente, traz as atualizações. Quem pode, Maicon, a partir de hoje se imunizar? Oi, Adriana, oi, Tiago. Olha, essa informação vai ajudar e muito quem está em casa, porque tem que deixar claro que está havendo confusão entre dois calendários, tanto do governo do estado, como também o da Prefeitura aqui da capital paulista. Eu conversei agora há pouco com a assessoria de imprensa e eu vou trazer os dados mais atuais para informar quem está acompanhando a gente aqui. Para vocês terem uma ideia, os números da Prefeitura já foram aplicadas mais de 5 milhões e meio de doses. Nós estamos aqui no Jardim Miria, no extremo sul de São Paulo, onde acontece a vacinação da Covid. 58 e 59 anos. Anteontem, já começou a vacinação para esse grupo prioritário. 56 e 57 anos. Começa hoje. 54 e 55 anos na quinta-feira. 52 e 53 anos na sexta. 50 e 51 anos no sábado. E aí vem a famosa repescagem. Todas essas faixas etárias que perderam a vacinação podem se vacinar na segunda-feira, dia 21, e também na terça-feira, dia 22. É o programa que a Prefeitura de São Paulo fez para quem não conseguiu se vacinar em algum posto, em algum ponto aqui da capital. Nesse aqui do Jardim Miria, acontece também o sistema drive-thru. A pessoa chega de carro, é recebida pela agente da comunidade, pega todas as informações e consegue se vacinar. Agora, outro problema que as pessoas estão enfrentando. O site criado pela própria Prefeitura de São Paulo, de olho na fila, não está atualizado. Esse site, a pessoa entra lá, coloca o CEP da residência e consegue achar um posto mais próximo de casa para se vacinar. Só que as atualizações não estão sendo feitas. Algumas estão, outras não estão. Então, mas mesmo assim, a Prefeitura fala para entrar nesse site, que é o deolhenafila.prefeitura.sp.gov.br, para saber qual que é o posto mais próximo. Então, lembrando que a vacinação da Prefeitura, esse calendário antecipado da Prefeitura, não tem relação com o calendário do governo do Estado. Então, vale essa dica, entrar na Prefeitura, pegar as informações para conseguir receber o imunizante da Covid-19. Voltamos aos estúdios. E aí